Ele chegou em Pedacone. O nome dele é Nicolas? Eita! 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 Que isso? Que isso? Que isso? Gente! Gente! Já começa daquele jeito. É uma música boa, hein? Queria falar na minha, mas eu tô sentindo. Pô, mais tempo, mais tempo. Gente, só tem personagem bonitão aí. O que que tá acontecendo? Um personagem lindo. Gente, o Boss é realmente maloca de lixo. O que que tá pegando? Ai, gente, amei. Acho que foi o melhor, foi o melhor início de live que eu já fiz, assim, que eu já vi. Adorei!